E aí pessoal, tudo bem? Eduardo Deides chegando aqui com mais um vídeo pra vocês aí sobre injeção eletrônica programável, isso mesmo. Quando a gente vai fazer um carro turbo de rua, de pista, aspirado de rua, de pista, tem muita gente que vai lá e compra uns pacotão meio pronto e tal e às vezes não sabe direito o que está escolhendo. De repente o cara vai lá e compra um kit de roda fônica de repente pro carro dele lá e de repente a roda fônica que ele comprou, que faz a leitura de rotação, pra quem ainda não conhece, não sabe pra que serve uma roda fônica, pra fazer a leitura de rotação do motor e mandar sinal pra central. Existem algumas rodas fônicas aí no mercado que estão dando muitos problemas, elas vêm com os dentes tudo tortinho e tal, então você precisa aprender a conhecer e a diagnosticar uma roda fônica que é problemática e vai te dar dor de cabeça na hora da leitura de rotação. Como também tem muito cliente que vai lá na internet e ouve falar de um determinado bico injetor, de uma determinada marca, que é o O, pra aquele motor que o amigo dele comprou ou que o amigo dele montou, só que o motor do amigo dele lá tem 300, 400 cavalos e o dele vai ter um motorzinho de 200 cavalos. Ele compra um bico muito grande, aonde ele vai colocar, ele como a injeção eletrônica consegue controlar esse bico, mas ela não dá um leque, não vai, o bico é muito grande, você vai trabalhar com pouco tempo de injeção, não vai conseguir um leque, uma atomização de combustível. O carro fica gastando mais combustível do que deveria e com menos potência do que deveria, porque justamente o combustível não entra vaporizado na câmara de combustão, tá? Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Da mesma forma, as velas de ignição, pra cada tipo de preparação, cada tipo de combustível, a gente trabalha com uma vela diferente. Só pra vocês terem ideia, quando você transforma um carro de gasolina pra álcool, o carro é original gasolina, e você só transforma ele de gasolina pra álcool, se você não alterar a taxa de compressão do motor, você não altera o grau térmico da vela. Então você tem que ficar muito antenado nisso aí, pra você não colocar uma vela fria e você tá prejudicando o funcionamento do motor. Então cuida isso aí, tá, pessoal? Outra coisa que eu vejo muita gente errar, os caras vão lá, vão fazer um carro turbo aspirado e eles compram aqueles dosadores aqui, ó, os famosos HPI, né? O High Pressure Injection. Cara, isso aqui não serve pra nada, isso aqui funciona bem nos carros carburados, em algumas categorias ainda, que o cara tem que trabalhar com muita pressão de turbo, porque você tem o diferencial, né, de pressão. Carro turbo ou aspirado com injeção eletrônica programável bem acertado, ele usa regulador um pra um, pode ser com regulagem ou sem regulagem, mas sempre um pra um, sem diferencial exponencial de pressão, tá? Então tem que tomar esse tipo de cuidado. Outro cuidado que eu vejo muita gente errando, o cara vai lá e compra, entra na internet, faz duas, três pesquisas ali, não se informa direito, vai lá e compra qualquer tipo de bobina de ignição. Gente, ignição dá uma dor de cabeça pro preparador ou às vezes pro Turner, né, que é o cara que vai fazer o acerto da injeção eletrônica programável, tá? Que vocês não acreditam. O cara vai lá e fala assim, não, coloquei quatro bobinas top das galáxias lá. Cara, tem bobina que você paga caro, mas a bobina não vale o espaço que ela tá ocupando no cofre do motor. Tem outras bobinas aí que são muito baratas, tá? Que valem um caminhão de dinheiro e quase ninguém dá nada por elas. Então você tem que aprender a conhecer bem esses equipamentos. Não é só isso. Bomba de combustível errada ou montada errada. O que eu convido vocês é o quê? É vocês continuarem aí. Nós temos vários vídeos no nosso canal. Continuarem seguindo a gente, inclusive, e na próxima semana nós vamos ter uma série de quatro lives aí, onde a gente vai explicar tudo pra vocês como transformar qualquer carro de carburado em injetado. Vai explicar passo a passo o que vocês têm que observar e o que vocês têm que conhecer pra vocês poderem estar fazendo um serviço de excelência. Eu costumo dizer, pra quem já me acompanha, pra quem já me conhece, sabe que eu sou fanzaço da marca Ingepro, trabalhei anos lá dentro, utilizo em todos os meus projetos, mas o que eu costumo dizer, não existe marca de injeção ruim, existe injeção mal instalada ou mal programada, tá? Todas as injeções vão funcionar. Talvez umas um pouco melhor em algumas situações, outras um pouco pior em outras situações, algumas são mais fáceis de você trabalhar, outras um pouquinho mais complicado, mas toda e qualquer marca de injeção, até a mais simples, a mais comum, você consegue instalar e programar ela, fazer bem feitinho, tá? Agora, vai depender do que você procura. Às vezes você tem um carro com ar-condicionado, com direção hidráulica e acelerador eletrônico, então não é qualquer módulo que vai te atender, entendeu? Então, pra cada situação, você tem que ter um módulo diferente ou saber comprar o módulo certo, pra você também não estar comprando um canhão, um fuzil pra matar uma formiga. Daqui a pouco você tem que comprar um módulo lá, que ele é pra um carro de pista, extrema competição, com vários sensores, e você vai usar quatro bicos, quatro bobinas, dois, três sensorzinhos e acabou, tá? Então, pra que vai gastar um absurdo, um rio de dinheiro? Então, estudar, se informar e conhecer um pouquinho mais. Por isso eu te convido, continua seguindo nossos vídeos aí, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok aí, a gente tem vários vídeos rodando por aí. Beleza, pessoal? Continua seguindo a gente, a gente vai trazer mais vídeos como esse. sou Eduardo Deites e deixo pra vocês aquele meu forte abraço.